Fala moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão passando aí? Eu hoje estou no meu quinto dia de quarentena Hoje é dia 20 de março de 2020 Temos muito o chão pela frente Tomara que acabe o mais rápido possível Mas eu não sei quando vai acabar Deus abençoe a gente Galera, as bolsas, o IBOV deu uma bombada, deu uma subida Até quando eu estava olhando, eu tinha subido mais de 3% Principalmente empresas aéreas estavam puxando o IBOV A Gol estava subindo em torno de 23% E a Azul 25% E antes de eu falar para vocês o que está acontecendo Eu queria, por favor, que vocês dessem uma curtida no canal Que vocês se inscrevessem Que vocês compartilhassem para as pessoas que você gosta Para os grupos, o WhatsApp, o Telegram E desse uma força para mim continuar gravando E voltando, o Senado aprovou hoje o decreto da calamidade pública Esse decreto vai permitir que o governo ultrapasse o teto dos gastos Apesar do governo ter terminado nesses últimos anos deficitário Gastando mais do que ele pode, mais do que ele arrecada Ele vai conseguir gastar mais ainda esse ano Segundo ele, ele vai pegar e vai investir mais em saúde pública E principalmente para ajudar o emprego das pessoas A renda das pessoas Principalmente pessoas que são autônomas Provavelmente ele deve criar alguma forma de bolsa Ou algum auxílio para estar segurando essa galera durante esse período E aí o mercado viu com bons olhos Que pode sair alguma ajuda para as empresas aéreas As empresas aéreas estão sofrendo muito com essa crise E vão sofrer ainda E para você ter uma noção Eu estava dando uma olhada no site para a relação de investidores da Azul E ela anunciou, tinha deixado um anúncio lá Dizendo o seguinte Que em março Ela vai reduzir de 20% para 25% Os voos E depois em abril pode reduzir de 35% para 50% Sendo que desde o dia 16 de março Ela só está fazendo voos internacionais Partindo de Campinas Não tem mais outros voos internacionais Partindo de outras cidades ou regiões Ela se comprometeu em reduzir suas despesas operacionais Que hoje estão em torno de 40% Hoje 40% dos custos totais da empresa São despesas operacionais São despesas fixas Ela se comprometeu em reduzir essas despesas Lembrando que a Azul Teve uma receita líquida De 2018 para 2019 De 26,3% Ela teve essa alta na receita líquida Foi uma boa receita E também Eu dei uma sondada no site para a relação de investidores da Gol E eu estava dando uma olhada Em uma nota que eles deixaram Eles anunciaram que vão reduzir em junho Os voos de 60% para 70% Até junho E esses voos domésticos Os voos internacionais podem cair de 90% para 95% Quer dizer Praticamente não vai ter voo internacional Só os voos domésticos E podendo reduzir mais durante o ano A Azul também Só para lembrar vocês E a receita líquida da Gol O ano de 2018 para 2019 Foi 21,5% positiva Foi 21,5% acima de 2019 Em relação a 2018 E aí Qual que é a análise que eu faço? A macroanálise Primeiro é o seguinte Quando você pensa em empresas aéreas O maior problema das empresas aéreas É o custo com combustível O custo de combustível de aviação É um combustível caro E aí a gente tem uma série de Tem dois problemas que vão impactar principalmente Primeiro que a gente está com um problema Que a Árabe Saudita Está em briga com a Rússia A Rússia está querendo subir o preço do petróleo A Árabe Saudita Quer aumentar a oferta de petróleo Ela deve aumentar e deve jogar o preço para baixo Não sei quem vai vencer essa briga Então a gente Precisa fazer uma análise E ver o que pode estar acontecendo no futuro Para você ter Entendimento do que pode também estar impactando As empresas aéreas Uma outra questão É a questão dessa crise que nós estamos vivendo Nós não sabemos até onde vai isso Até onde vai durar E as companhias aéreas vão sofrer muito Elas vão poder chegar a parar ou rodar quase nada As empresas aéreas São empresas que muita gente tem até Tem uns preconceitos para fazer investimento Apesar que o Warren Buffett Tem investido em empresas aéreas nos últimos tempos E tem tido um bom lucro Até a crise Então assim São negócios que a gente tem que fazer uma análise Com muito cuidado Para lembrar no Brasil Que a Avianca quebrou no Brasil Então assim Na minha opinião É um negócio muito arriscado Para você estar entrando agora Eu no momento não prefiro Eu não investi Eu nunca investi em empresas aéreas Eu também tenho um pouco de preconceito Mas assim Eu quero abrir minha cabeça em relação a isso Dar uma estudada Continuar acompanhando Eu acho que a Azul É uma empresa muito boa Eu acho que das companhias aéreas Ela é melhor Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento Mas assim Ela parece que está muito boa Ela está bem redonda Está crescendo bastante Vamos ver como vai acontecer No pós-crise Porque eu acho que durante esse período Ainda é arriscado E é isso galera O que eu quero falar para vocês É o seguinte Tenham muito cuidado Nos seus investimentos Durante esse período Eu estou preferindo aguardar Para a gente ver O que vai acontecer Eu não sei como é que vai ficar o futuro Mas assim Eu sei que o PIB O PIB vai ser impactado Por essas coisas Pode acontecer muitas coisas ainda A gente aguarda Que uma solução Apareça o mais rápido possível Parece que os Estados Unidos A gente anunciou Algumas soluções Que pode Alguma coisa que pode melhorar bastante Essa crise E Eu quero estar agradecendo a vocês Para que estão acompanhando Deixa um comentário aí Se vocês gostaram Depois vai Me siga no Instagram O investidor diversificado Meu nome está lá Arthur Guimarães E é isso aí Tamo junto Fui Um abraço Tchau Tchau Tchau